Neste vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, indicação de páginas especializadas de jogadores acerca de centroavante para o Bahia. Além disso, vamos trazer também informações sobre Vitor Coeste, atualização de momento. Para completar também informações sobre Vitor Hugo e também para completar resenha, provocação deles, Eduardo Bocão com o Bahia. E muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação Tricoluma. Boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Para Bahia. E hoje em mais um Plantando Vara. Mas antes disso, duas coisas. A primeira delas, vou atualizar aqui o número de inscritos. A gente avançou bastante, gente. Eu conto com vocês. Estamos com 47.962 inscritos, mais 38. A gente chegou aos 48 mil. Então se você está me assistindo e não está inscrito, é simples. Clique em inscrever. Se não pagar nada por isso, vai estar ajudando muito a gente a chegar, inclusive, aos 50 mil inscritos. Hashtag Barabaia 50k. O que eu conto para vocês é sobre a Lanistar. A Lanistar, gente, é uma empresa de cartão de pagamentos que propicia a você ter acesso a várias vantagens sem qualquer custo. Não tem anuidade, não tem qualquer tipo de taxa. E com a Lanistar, você vai ter acesso a um cartão digital. E esse cartão propicia a você fazer uma série de operações, utilização com PIX, pagamento de boletos, transferências bancárias. Várias vantagens interessantes, com toda a segurança e tecnologia de primeira. E para você usufruir, clique aqui no link, fique saído pelo comentário também na descrição do vídeo. Baixe o aplicativo da Lanistar e faça seu cadastro. Mas vamos aí, gente, para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui algo que, para mim, algumas pessoas dizem, Ah, por que traz? Gente, eu estou trazendo porque é sintomático. É sintomático porque se está provocando, é porque está preocupado. É só um disfarce, está aqui. Uma resposta que ele deu, recentemente, teve aquele recorte que viralizou. Fuja do Bahia, fuja do Bahia, mas o Bahia perdeu para o Jequié. E Zé Eduardo resolveu fazer essa gravação. Está aqui, gente. Bahia, corra do Jequié. Bahia, corra do Jequié. Corra, suma do Jequié. Tá aí, né, gente? Nenhum segredo, a torcedor do Vitória da Bahia está preocupado com o Bahia. Acabou revelando daquela vez, não pegou legal. E está agora com a Resenha. A gente leva no campo da Resenha, zero preocupação, mas eu estou trazendo por um grande motivo e um único motivo, na verdade. Isso aí são só comprovações do quanto o Bahia está incomodando. Nem começou a jogar, nem começaram as contratações a surtir o efeito, mas a gente já vê o nível de desespero de quem torce para adversários. Outra informação que eu trago, gente, é a respeito dele. Vitor Hugo, vamos trazer aqui palavras de Preto Casagrande com relação ao nosso zagueiro. Tem aqui a atualização sobre o jogador. Está aí, ó. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Como eu já havia anunciado já há algum tempo atrás, acabo de receber a informação e a confirmação que Vitor Cuesta, jogador que pertencia ao Botafogo, rescindiu seu contrato com o Botafogo e deve se apresentar ao Bahia nas próximas horas. Associada à chegada do Cuesta, Vitor Hugo está de saída. Deve voltar lá para a Grécia em função, logicamente, de não ter se adaptado e da temporada que não foi boa dele em 2023. Portanto, formação confirmada, chegada do Vitor Cuesta e saída do Vitor Hugo. E aí, torcedor tricolor? Melhora ou não a zaga do tricolor que tanto comprometeu na temporada passada? Está aí, né, gente? Isso é interessante. Por sinal, Canu e Vitor Cuesta, ambos do Botafogo. Também, o Caio Alexandre foi do Botafogo. E sobre esse recorte, interessante, porque Vitor Cuesta, para mim, ele, numa média histórica dos últimos anos, rendeu mais do que Vitor Hugo. Isso não tenho qualquer dúvida. Agora, na última temporada caiu de produção. Sobre Cuesta, eu entendo que o Beto tem que trazer mais um zagueiro um pouco acima, porque ele já tem uma certa idade, 35 anos. Mas é, sim, tecnicamente um bom zagueiro. No final da temporada passada, caiu de rendimento. Caiu de rendimento porque acabou se desgastando. E está aí, né, com esse contexto envolvendo a saída de Vitor Hugo. E já saiu o Raul Gustavo. O Bahia, pelo visto, vai buscar repor essa saída e, inclusive, deve trazer mais um zagueiro. Caso se confirme, conforme o Preto está trazendo aí, a saída do nosso zagueiro Vitor Hugo. Sobre, inclusive, Cuesta, está aqui informação de momento. A gente, no vídeo anterior, trouxe informação relativa ao Fluminense, porque Nino foi vendido e o Fluminense estava cortejando também, tentando ver se fechava com o Cuesta. Tinham dito que havia essa possibilidade, em razão de que as questões familiares envolvendo o zagueiro Cuesta. Queria ficar no Rio de Janeiro. Mas está aí, informação de momento, atualizando. Revira-volta da revira-volta, como se diz. E a gente está trazendo aqui para vocês agora o seguinte. Bahia acerta a contratação do zagueiro Vitor Cuesta do Botafogo. O jogador de 35 anos chega em definitivo ao Tricolor. Bahia acertou a contratação do zagueiro Vitor Cuesta de 35 anos. O jogador que estava fora dos planos do Botafogo chega em definitivo ao Tricolor com contrato de um ano e opção de renovação por mais um. Cuesta é um desejo antigo do Bahia, e de fato é um desejo antigo, que já tentou contratar o zagueiro em 2023. As negociações com o jogador estavam adiantadas e o Tricolor aguardava a resposta do Botafogo para fechar a contratação. O argentino terminou 2023 em baixa e não fazia parte dos planos do Botafogo. A decisão é de um texto, um proprietário da SAF Alvinegra, que decidiu mudar o perfil dos jogadores para essa temporada. Em razão da indefinição sobre o futuro, o zagueiro não se reapresentou com o elenco Alvinegra. Primeira tentativa em 2023, quando o Cuesta estava emprestado ao Botafogo pelo Inter, Bahia enviou uma proposta de compra ao Clube Gaúcho. Contudo, o zagueiro renovou o vínculo com o Alvinegra até o fim de 2024. Cuesta defendeu o Botafogo em 91 partidas, sendo 62 delas em 2023. O zagueiro foi formado no Arsenal de Sarandia, da Argentina, e também passou pelo Huracan, independente antes de chegar ao Brasil pela primeira vez em 2017 para defender o Internacional. Está aí, gente, então, contratação confirmada. Zagueiro Cuesta. A gente trouxe mais cedo, conforme eu disse aqui, eventual interesse do Fluminense, mas, pelo visto, não se confirmou. Pode ter sido apenas uma sondagem, uma possibilidade. E está aí a situação envolvendo o Bahia e o Cuesta. Como eu disse, é bem-vindo sim, ainda que, e aí eu reforço, eu prefiro que a gente traga mais um zagueiro, um nível acima, maior capacidade de recomposição. É um zagueiro de 35 anos com o Eixa. Tem qualidade nessa de bola? Tem. Isso a gente não pode negar. É um zagueiro que tem feito boas temporadas? Tem. Mas no final da temporada passada, acabou regredindo e convenhamos, né? Se o Botafogo liberou, não foi à toa. Então, a gente tem que ficar feliz quando compara com as reposições que o Bahia tinha. Então, para mim, é mais uma contratação do que o reforço. Mas, ao mesmo tempo, continuar cobrando o Bahia para que o Bahia traga mais um zagueiro desta feita, um zagueiro nível acima, para a gente reforçar cada vez mais o nosso sistema defensivo. Mas está aí, gente. Pelo visto, o Vitor Hugo saindo, com o Eixa chegando. E o Bahia, inclusive, com a saída de Vitor Hugo, que deve acontecer, e de Raul Gustavo, que já aconteceu, deve, inclusive, buscar mais um zagueiro. Outra informação que eu trago agora, gente, é uma informação interessante, porque essa página é especializada em jogadores, é a página Scout Pelo Mundo, e está trazendo aqui uma indicação que a gente está em busca, né, dessa peça. O Bahia está buscando, a gente assegura a vocês que a procura existe, e a procura está sendo bastante cuidadosa, mas tem a página aqui, Scout Pelo Mundo, indicando aqui, gente, esse jogador argentino. Bahia precisando de um centroavante, e o nome que eu indico é o Vita Fernandes. Na verdade, o nome dele é Nicolás Fernandes. Foi jogador com mais gols na Argentina em 2023. Disputou 50 jogos e marcou 23 gols. Um centroavante de bastante presença de área, mas que tem bastante velocidade e mobilidade. Aqui ele continua, não é um centroavante de muita força física e nem tão bom pelo alto, mas tem boa qualidade com a bola no pé. Possui boa média de dribles, 1.3 por jogo para um jogador de sua posição. Ataca muito bem os espaços nas costas da defesa e tem boa capacidade de finalizar. Espaço reduzido e com as duas pernas. Serve em diversos clubes do Brasil, tanto para elenco em alguns como para titular em outros. Eu indico a Bahia pois não tem alto número de estrangeiros no elenco e porque precisa de um camisa 9 mais qualificado. Tá aí, gente, indicação, a gente respeita. É um jogador que realmente tem um bom número de gols, a gente não pode negar, são dados objetivos, e inclusive ele chama atenção porque a estatura é baixa até para um centroavante. É para a gente até surpreendente. Está aqui, inclusive, o Transfermarkt trazendo essa referência aqui, 1,66m de altura com 27 anos. Chama atenção. Tem contato lá com defesa e justiça até dezembro de 2025. E quando a gente olha os gols de fato, na Superliga por lá, em 133 partidas, 37 gols em 14 assistências. Isso é a média dele no histórico da carreira. Na Copa da Liga, 33 jogos, 3 gols e 6 assistências. Na Sul-Americana, 24 jogos, 14 gols e 2 assistências. Na La Liga, Playoffs também fez gol. E na Libertadores, fez 3 jogos e tem uma assistência. Enfim, né? Claro, a gente torce para que o Bahia busque um jogador acima, inclusive, desse. Mas, de repente, se fosse para compor, poderia ser uma opção. Não se sabe ao certo o valor. O Transfermarkt geralmente inflaciona. Trouxe aí 6 milhões de euros como valor de referência. Eu não acredito que seja isso, não. Mas deixa esse registro aí para a gente continuar pensando e cobrando. O Bahia tem que se reforçar e esse entravante é essencial. Esse entravante é investimento e gol custa caro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com o Jaraio e para completar, ajuda a gente a chegar aos 50 mil inscritos e aproveita aí para conhecer as vantagens da Lanistar. Tamo junto, adoção de colores e até a próxima. Tchau. Tchau.